Um amor que é forte assim, nunca pode ser O nosso amor eu sei, ainda pode ser Aquele que a gente tanto quis pro coração Preciso te dizer, que eu nunca te esqueci E que ser feliz pra sempre não é ilusão Meus segredos pra você, eu já contei É, sofrer também sem ter você não posso mais Um amor que é forte assim, não pode ser Goodbye, meu bem, não tem porquê Vivemos desse jeito Seu amor entre nós é um grito dentro do meu peito Não dá pra entender O que é tanto engano Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Que eu te amo O amor que eu guardei Espera renascer E quero gentilmente tanto ter o seu perdão Mas, pra te merecer Eu tive que chorar E pra me arrepender Sentir de perto a solidão Assim, os desejos que eu tenho Você tem É, então pra que deixar a dor ficar demais Um amor que é forte assim não pode ser Goodbye, meu bem, não tem porquê Vivemos desse jeito Seu amor entre nós é um grito dentro do meu peito Não dá pra entender Porque tanto engano Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Estou de volta pra dizer Que eu te amo Te amo Que eu te amo